Nascida no entorno das grandes fazendas, Campo Maior reverencia o vaqueiro nos festejos de Santo Antônio, logo cedo, em um animado café da manhã. Aos poucos, eles vão chegando em seus cavalos. Aos 80 anos, quase todos dedicados à provissão, Raimundo Nonato veio com a courada completa, da cabeça aos pés. Uma de os espinhos, os mata no ralar. Isso aqui é o forro da pessoa. Você é só armadura. Em procissão a vaqueirama, entra na igreja matriz, celebrando a proteção de Deus e a devoção a Santo Antônio e Nossa Senhora do Amparo. Aqui, até o padre se veste como os desbravadores do sertão. Alguém que é capaz de cuidar bem do seu rebanho, é também capaz de cuidar da sua família, dos seus amigos, de todo o povo que lhe é confiado. Então, a vida é realmente um pastoreio. João Cláudio Moreno levou emoção à vaqueirama. A procissão agora é pelas ruas de Campo Maior. Na fazenda Malagueta, a churrascada é o prato principal. Mas em festa de vaqueiro, para ter emoção de verdade, tem que ter a linda do boi. No mato ou aqui, no parque de vaquejada. O vaqueiro é tão forte que todo o festejo, desde quando foi criado, a maior noite é a noite dos vaqueiros. Começa às sete horas da manhã e termina no outro dia de sete horas da manhã. Campo Maior. Campos grandes, onde precisa de vaqueiro para correr e pegar o gato. Foi assim as origens de Campo Maior. No apoio do jovem vaqueiro, a certeza de que a tradição de Campo Maior se renova a cada ano. Está começando, renovando. Não fica velho. Estão velho, bota os novos. Ei, meu nome é Adailson José, sou um vaqueiro arretado. Da fazenda Boa Sorte, nasci para lutar com gado. Meu apelido é Dandã, já me tornei um fã de Tatiã e do Gado. Ei, meu nome é Dandã, já me tornei um fã de Tatiã, já me tornei um fã de Tatiã, já me tornei um fã de Tatiã, já me tornei um fã de Tatiã. Tatiã.